Ah Deu de caiu Ih não, dois voltam Deu de outro Ah 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 Caiu Caiu? Você morreu por que? Porque eu cai no lugar que você caiu e você não falou que você tava desviando Eu acho que eu não vou chegar a tempo é mais fácil O Márcio Não, o Márcio tá tranquilão lá Luciano Você tá com 9 horas e eu tô tipo uns 200 e poucos metros aí Fala aí mano, beleza? Ah caralho Paguei te matar né Tchau Tchau